Agora nós perdemos os carros que estavam ali, agora não tem como a gente saber né cara Não perde não os carros, fica ai Não, não, os carros que estavam de cover lá da gente Eu vou matar o Lucas, se ele não morrer eu mato ai Tá dentro do curuma, era só ficar dentro do carro e matar os carros Ah não dá nem pra roubar os carros pra levar ali né cara Que bosta, vamo Lucas Lucas Tira a mão do gatilho ai Vai tomar no cu Lucas Obrigado Lucas Tá que cor, tem os brackets ai, tá rosa? Deixa eu ver, abre o sorriso ai O Lucas me jura a bunda né Eu não quero ver o... o tom, o largador na bunda Lucas Ô Lucas, a minha arma aqui Lucas, a que massa Olha pra mim aqui ó Não, não, ô Lucas, tu não pega a arma Lucas Ai que dispara essa bosta ai Ô Lucas, tem que contar uma piada É... putz eu não sou bom de piada O Renan grita daí uma piada Dizem que o Beto foi comprar o... a máscara pro Halloween Essa é boa E só venderam o elástico Ai tomando com o Renan Eu disse uma piada boa Ai vai dizer Ô Lucas saiu Mas o Lucas é um baita paiafo cara, ele quer te agradar do que jeito ó Tá pegando tua prima, o que que quer falar? Tem mais que rir Putz eu caí aqui de cima aqui e perdi a metade da vida do colete Começou a criar palhões aí Ó lá, tá vindo um correndo lá ó Já apareceu Já apareceu um pontinho vermelho lá né cara Jogar fazendo cooper coitado É suspeito cara, é suspeito Ó lá, tá chegando, tá chegando Ô Lucas vai tu sozinho lá cara, eu tô com medo Esqueci minha pampers em casa Vou ficar aqui tá Lucas Você está aqui para o acesso? Não, a gente veio aqui para saber o preço do Habibs Ok, quando eu chegar aqui eu vou te dar o acesso Um quilo de sal, como é que tava rolando Olha o negócio ali ó meu, parece o... É o negócio na FIA Não, aquele ali parece que ele escampou também Por que que eu perdi o capacete Guisada? Sacanagem, eu tava no capacete Aqui eu tô sem Você tem que ir em frente? Nós conseguimos? Eu vou pegar cover nas costas do Lucas O degão vai precisar do cara Me der motivo Oh, caiu o degão ali Ó tem o que sem o olho Meu, cegueta Peraí Foi Alguém bazuqueia lá Isso É isso aí, é isso aí Eu tava mirando bem no farro do Lucas Apera de vocês Tô mirando, tô mirando Eu perdi o capacete também, não sei porque Eu também tô sem Cara, eu tô no sacanagem com nós Lucas, cuida aí, cuida aí do outro lado aí Lucas É esse que eu tô chegando, eu tô olhando aqui, eu enxergo que... Faleceu, faleceu, faleceu Faleceu, faleceu Eu não pego ninguém, não dá pra ver ninguém Rapaz, vai calar um pouco, cara Comendo Comendo Faleceu esses agentes Eles estão chasing a payoff e eles vão continuar Matei os caras tão vindo no beco No beco ele domou Aí, ok, tá pegando os caras Ó o beco, ó lá Ó o trabuqueixo ali ó Ó o trabuqueixo Credo Lembra que eu era arremessador da escola lá, você quer? É Tá bom? Tá bom Tem mais um, tem mais um Tem mais um aqui na direita Tá, então eu vou ficar aqui ou vou embora? Então eu vou matar Vou matar aqui então Ah, é ele aí que eu tô descendo Tem um monte, tem um monte Ih, fodeu Fodeu, eu vou voltar então Se der tempo Dá tempo, dá tempo É a grupo É a grupo É a grupo Dá tempo É, tem mais um monte É a grupo Bua cara Parece que tá correto Como vimos que já fizemos Vai observar isso A coranteir CIDES Olha as as pessoas Que isso Tia, mas que eu tôendeu Tem mais que eu roubo Ela Quem tem o rambo Para mim O Lucas quer ir embora? Vamos embora Bora Bora, Lucas Bota o primeiro aqui pra mim Kevin, vambora, vamo de passata né, cara, que nós temos chão. Não tem aqui não, nem passata, querendo ir. Tem passata? Eu tenho que de passata. Vamo de passata. Vamo junto, se aparecer alguém, você me ajuda. Não, pera aí, pera aí que eu tenho passata correndo eu furar. Vai. Ó meu, o Kuruma tá aí na esquina, vamo de Kuruma aí, esse vermelho aí, Kevin. Baixa a cabeça, baixa a cabeça Lucas, baixa a cabeça. Ah, vai jogar na porta, vamos ter um tipo de bom pompeio do caralho. Tá de boa aí, gurizada? Ô Lucas, como é que tá de vida aí, tá? Você tá com coleta ainda? Tô, tô com coleta. Acelera aí. Eu ainda tenho um fiapo do coleta, tem três linhas do coleta. A gente deu quase uma capotada aqui, mano. Tem mais tá do trinqueiro. Cara, acelerou. Opa, errei o caminho. Não dá bola, só de conta que tu nem viu o que aconteceu. Ah, né. Não dá nada, Rick. Só dá uma falhada então, Beto. Não. Fechou. Não porque já tinha dado falhada outra vez já. Naquela que alerta o segurança, lembra? Ah, sim. Com vocês lá, com os franceses lá que tu jogou. É, aham. Francês, sim. É tudo americano, mano. Tem, William? Não, francês. Tudo igual. Tudo farinha do mesmo saco. Tem, William.